Sem conseguir vencer a ladeira, a carreta que vinha da Argentina perdeu força e por pouco não tombou. O motorista nos informou que para não voltar no sentido contrário, que derreca os caminhões carregados com a carga já, ele jogou para o acostamento vindo a colidir contra o murro e ficando de uma forma aí atrapalhando duas faixas da Avenida Paraná. Quem seguia pela Avenida das Cataratas não conseguia enxergar o caminhão que bloqueava a passagem da Avenida Paraná. Foi preciso chamar um guincho para retirar o veículo do local. Em um trabalho conjunto, a Receita e a Polícia Federal apreenderam 200 mil reais em mercadorias contrabandeadas do Paraguai, que estavam distribuídas em cinco ônibus com placas de São Paulo e Rio Grande do Sul, em mais três veículos. A ação foi na BR-277, próxima cidade de Céu Azul. O governador do Paraná esteve no Congresso de Procuradores do Estado. No encontro, Beto Richa falou sobre as obras de melhorias para a cidade. O presidente nacional da OAB também esteve presente na abertura do evento no Hotel Bourbon. Beto Richa comentou sobre o andamento das obras de duplicação da BR-277, que iniciaram há cerca de um mês. Nós temos aqui próximo a duplicação do trecho mais crítico da BR-277, que é entre Medianeira e Matelândia. conseguimos, o que a população aguardava há muito tempo. E, paralelamente à execução dessas obras, nós também estamos conversando com a concessionária na possibilidade de estendermos até a cidade de Cascavel essa duplicação. Além de obras em outros estados aqui da região, conservação, manutenção, que está acontecendo para garantir mais segurança aos usuários das rodovias da Malha do Estado do Paraná. O governador destacou ainda a construção do viaduto na Avenida Paraná. Projeto já aprovado, que promete desafogar o trânsito em uma das principais vias urbanas da cidade. As obras do viaduto devem começar em janeiro, no mais tardar, fevereiro do ano que vem, porque não temos recursos no orçamento desse ano para iniciar as obras. Mas ficou pronto recentemente o projeto e o importante é anunciar a todo o povo de Foz do Iguaçu e as milhares de pessoas que diariamente se utilizam ali da Avenida Paraná no entroncamento com a BR-277. Já passei ali em horário de pico, o congestionamento é absurdo. As pessoas ficam impacientes, não é sem razão, em função do transtorno ali no trânsito, engarrafamento. O importante é que é uma decisão inadiável a construção do viaduto, que vai aliviar essa situação, garantindo mais fluidez ao trânsito. O Congresso de Procuradoria do Estado está em sua 38ª edição e conta com o tema prerrogativo e o impacto da atuação na administração pública. O encontro também terá a promoção da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná e a Procuradoria-Geral. O presidente nacional da OAB também esteve presente. A advocacia pública, de um modo geral, ainda não é vista de uma forma efetiva pelos governos. Isso traz problemas sérios de estrutura. Mas esse não é um privilégio só da advocacia pública, é, na verdade, um problema do Estado como um todo. A colcha é muito curta para cobrir tantas despesas, tantas necessidades como saúde, segurança, educação. E, efetivamente, outras áreas do Estado acabam tendo esse tipo de prejuízo. Entretanto, sabemos do compromisso aqui do Paraná, do governador Richa, em fazer com a advocacia pública forte do ponto de vista da sua autonomia e da sua independência. Se você pretende garantir uma vaga na faculdade, é bom não perder tempo. O vestibular da UDC e do ângulo americano é nesse final de semana. E as inscrições podem ser feitas em qualquer uma das unidades. O UDC Notícias traz mais informações sobre o assunto nessa quinta-feira. E veja no próximo bloco, boa notícia para os amantes da velocidade. GP de Rolimã já tem data e hora marcada. E experiência de vida. Idosos se divertem com as atividades promovidas pelos acadêmicos do ângulo americano. A Faculdade Anglo-Americana promoveu mais um dia de responsabilidade social. Dessa vez, os acadêmicos levaram muita diversão aos mais experientes. Eles são cheios de vida e estão preparados para aprender ainda mais. E quando o assunto é aprendizado, as mãos revelam os anos de experiência. Experiência que eles usaram ao criar um abajur feito com jornal. Diferente, talvez. Mas para o seu Luiz, a ação faz relembrar os tempos de infância. Esse aqui está lembrando o tempo que a gente estava na roça, que fazia balaio. É meio parecido, né? E esse aqui mexe mesmo com a mente da gente, né? Você tem que prestar atenção, porque senão você faz... Ele já é torto. Se você não prestar atenção, ele fica mais torto ainda, né? Os responsáveis por levar momentos de descontração aos idosos são os acadêmicos do ângulo americano. A pedagogia vai estar oferecendo uma atividade de artesanato, uma atividade lúdica. Psicologia, eles estão trabalhando a parte de percepção. Farmácia vai fazer uma palestra sobre ervas medicinais. E também eles vão terminar a visita fazendo um acompanhamento dos animais empalhados pelo curso de ciências biológicas. Mas o dia dedicado à terceira idade...